Música Está tramitando no Parlamento um projeto de lei complementar que prevê o reajuste salarial para as carreiras vinculadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Apresentada pelo governo do Estado, a proposta vai beneficiar servidores ativos e inativos da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de servidores do Instituto Geral de Perícias. O reajuste deverá ser realizado para algumas categorias em janeiro e para outras em julho do ano que vem, sendo que há reajustes previstos para todos os níveis das carreiras. O projeto de lei do governo do Estado que propõe um reajuste a todas as categorias da Segurança Pública, policiais civis, Instituto Geral de Polícia, o quadro também de ativos da Polícia Militar e inativos, todos serão beneficiados com reajuste de 33% para as categorias cujos salários são mais baixos e 21% nas categorias cujos salários serão mais altos nessas carreiras da área da Segurança Pública. A previsão é que mais de 17 mil servidores ativos e quase 13 mil inativos sejam beneficiados, sendo que o impacto financeiro da medida para 2022 foi calculado em R$ 650 milhões. Segundo a justificativa encaminhada pelo governo, as recomposições salariais foram debatidas anteriormente com 16 entidades representativas das carreiras da Segurança Pública. O projeto de lei complementar já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora precisa passar pelas Comissões de Finanças e de Segurança Pública antes de seguir para a votação em plenário.